Olá, tudo bem? Sou Moisés Reis Fazendo mais um vídeo pra você aí Vou tá saindo aqui do bairro Canaã E sentindo o bairro ideal, tá? Vou lá no supermercado lá Eu vi umas boas promoções, né? De algumas coisas lá Vou lá ver Vou lá aproveitar um pouco da promoção Vou seguir, tinha dado um errinho aqui Que minha esposa tinha pegado a folha ali Viu uma outra folha de outra paciente Fui lá devolver a folha Esperando o semáforo abrir Pra poder tá Aqui é a Avenida Selim José de Sales No bairro Canaã Aqui é a cidade de Patinga, tá? Minas Gerais Aí se você estiver gostando do conteúdo aí Pode tá se inscrevendo no canal Tá? É grátis a inscrição Não paga nada, tá? Virando a direita aqui Vai lá pro Vila Celeste, tá? Bairro Vila Celeste Agora tá certo, né? Tá E tá muito bem Vou ter que parar no poço Na frente ali Porque O motoqueiro cortando aqui Tá com o parede do lado errado É a mangueira, né? Já abasteci Já abasteci Já calibrei o pneu Agora Sentido ideal Aqui é a área da feira, tá? Que acontece aos domingos Na pá da manhã É a mangueira, né? Nossa, o carro ali Tá com o fiscal Ele não vai sair dali Vai não Não tem dado problema, não? É, com essa folga ali Acabou a gasolina aí Acabou a gasolina aí Deixou acabar a gasolina aí Ficou agarrada aí A gasolina tá caro também Nossa, a pessoa tá colocando A pessoa tá colocando Pinguim, pinguim Aí tenta rodar A gasolina líquida Então eu abasteci ela Mais de R$6,24 R$6,24 É mais Se você colocar mais lá Dá R$6,25 O valor da gasolina aqui Patinga Aditivada Aditivada O valor dela tá De R$6,25 Lá vai só disparando Aqui é bairro Cidade Nobre, tá? Eles aumentam Aí daí uns dias aumentam Novamente O pessoal não tá satisfeito E pior que a gasolina subindo Sobe tudo Não tem jeito A gasolina subir Praticamente tudo A pessoa tem que tá repassando Quando eles dão aumento no salário, né? Aí é É pouquinho, né? O salário quando ele sobe É merreta também Não dá pra nada Não fica nem no aumento brasileiro Aí fica difícil Tá procurando algumas coisas Mais baratas no mercado Pra comprar Aí Promoção Aí ajuda um pouquinho, né? Aí é o que eu vou fazer Aí é o que eu vou fazer Vamos lá. Passando sobre a ponte aqui do Cidade Nobre com Iguaçu, né? Aqui é onde tem vários ferros velhos, tá? Nesse sentido aqui, ó. Quer comprar peças para automóveis? Moto! É nesse lugar aqui, ó. Lugar dos ferros velhos. Né? A sucata, né? De automóveis, né? Aí você acha motor e muito mais aí, você acha. Aí se você precisar também vir aqui, você pode pesquisar também. São muitas, né? Ali, ó. Eu comprei a mangueira do aspirador. Foi ali, ó. Eu andei em patinho quase todo procurando. Procurando a mangueirinha. Foi ali que eu achei. Mangueira do aspirador de pó. Aqui já é barra ideal, né? Aí você vê. Estou andando um pouquinho a mais para poder... Vamos pagar umas coisas mais baratas, né? É barato assim, é de arco, né? Porque você chega lá... Não adianta você correr de preço? Não adianta correr, mas aí é das promoções. Vamos pagar uma promoção, mas já vai ajudar um pouco, né? Já vai ajudar um pouquinho, né? Ok. Parece que esse bairro aqui tem questão de morar, né? É, tem muito verde. Tranquilo. Tem que pensar que a noite vai montar. Dei uma melhorada aqui, ó. Ah, mas eles tinham os portões? Eles tinham os portões. Tinha cheio de portão aqui, ó. Tem que facilitar ter verda. Mas se você gostou, deixa o gostei aí. Até o próximo. Confesso pela lista que tem bastante vídeo aí. E aí E aí